Você já toca na igreja ou tá querendo tocar na igreja? Então esse vídeo é pra você. Fica comigo que tem coisas importantíssimas pra te contar. Eu vou te contar tudo agora. Só tô esperando você deixar o like aqui pra gente começar essa aula. Já deixou? Já se inscreveu no canal? Então vamos lá que eu vou te contar tudo agora. Bom, eu resolvi fazer essa aula aqui pra muitas pessoas que tem falado que tem vontade de tocar na igreja, que já toca e precisa melhorar, não sabe o que fazer, tá meio perdido aí. O que é que realmente eu preciso entender, o que é que eu tenho que saber pra tocar na igreja, pra tá pronto ali pra conseguir tocar os zinos, os louvores, o que é que eu preciso saber. Então eu quero te passar algumas coisas importantes que eu considero assim algo primordial pra que você saiba pra tocar tranquilo aí na igreja, tá? Então vamos lá. A primeira coisa delas é você conhecer as escalas, tá? E dentro das escalas conhecer também os campos harmônicos, principalmente o campo harmônico maior. Então se você quer começar a tocar na igreja, tem que saber campo harmônico, tem que saber escala, tá? Sabendo essas duas coisas, já é o primeiro passo pra você conseguir tocar bem aí os louvores da igreja. Porque sabendo isso, você consegue segurar qualquer louvor, principalmente hinos da harpa, hinos mais simples. Também você consegue entender bem essa estrutura, já pode começar a ir tocando aí na igreja. Então, ó, conheceu a escala? A escala maior dela vai vir também o campo harmônico maior. Então, com isso você já consegue tocar várias coisas, tá? Por exemplo, vai tocar lá o hino da harpa, por exemplo. Tranquilo, só a corte principal, ó. Então, ó, tô aqui, ó, sol, dó e ré. Os graus principais do campo harmônico, né? Primeiro, quarto e quinto graus, tá? Então, isso você replica pra todos os outros tons também. Depois você vai incrementando mais. Pode jogar um ritmo, né? Aí é só questão de você ir incrementando. Mas, sabendo o campo harmônico, você já tem liberdade pra tocar qualquer música, de forma simplificada, é claro. Mas você já tem uma base legal pra tocar na igreja, beleza? Segunda coisa. Segunda coisa que você precisa saber é arpejar, tá? Porque pra tocar bonito na igreja, não basta só você fazer as notas padradonas. Já funciona. Mas vai ficando um negócio meio bastante, né? Então, fazer arpejo, conseguir fazer... Olha que legal, né? Então, ó... Tocar arpejado é muito mais bonito você tocar assim do que você tocar no quadradão, né? Então, arpejo é muito importante pra tocar bonito, principalmente nos louvores da igreja, né? A maioria das músicas aí que tem teclado, principalmente nesse estilo aí de chip, né? Que você tá tocando muito. Geralmente tem bastante arpejos, né? Então, você fazia o dedilhado, fazia os arranjos. Aí não é difícil. Você pega ali um acorde e começa a digitar as notas, né? Uma por uma. Agora de você tocar tudo de uma vez, toca uma por uma. É o começo. Você fala, ah, mas eu preciso da fórmula. Como que eu faço? Calma. Primeiro começa arpejando assim. As notas do próprio acorde. Ó. Isso precisa ser natural, tá? Se você começar a tocar assim, mesmo às vezes você achando estranho, achando feio o jeito que você tá fazendo arpejo, você vai ver que vai começar a fluir naturalmente. Você vai conseguir fazer arpejos aí de forma natural, tá? Então, faz isso. Começa a praticar os arpejos, tá? Vamos pra terceira coisa. O terceiro passo que eu acho que não pode faltar é você estudar aí a percepção musical. Isso é muito importante pra tocar na igreja, porque a partir do momento que você entende a estrutura da música, você entende a função harmônica dos acordes, né? Que é um assunto que entra exatamente nessa etapa, você consegue identificar as tonalidades, né? E conseguir ir pros acordes certos, né? Na hora que a pessoa tá cantando, você vai acompanhar, tá? Isso é muito importante. Então, a percepção musical consiste nisso. Você escutar o som. E saber que tem que mudar de nota aqui, tá? E pra isso, você precisa entender a estrutura musical, entender a função harmônica desses acordes, né? E pra isso, você precisa estudar isso, praticar o seu ouvido, pra identificar isso. Quando muda de acorde, tá subindo, tá descendo, pra onde tá indo, né? A gente sempre costuma se concentrar nas notas principais, né? Os três graus principais, que é o primeiro, quarto e quinto graus do campo harmônico em toda a música. Então, se eu toco aqui um hino da harpa em dó, por exemplo, eu vou me concentrar em dó, fá, sol, tá? Dó, fá, sol. E como que eu sei pra qual acorde eu tô indo, né? Quando você isola o campo harmônico nesses três, né? Que é o primeiro, quarto e quinto graus, você acaba tendo ali mais facilidade de poder tocar uma música sem precisar tá colocando aquele tanto de acordes que geralmente tem ali no campo harmônico, né? A gente tem sete graus, aí você vai pegar só três de início pra você praticar a percepção musical. Então, é só imaginar isso. Você tem ali o tom, a tonalidade que tá ali, né? O tom é dó, então você tá ali naquela tonalidade. Às vezes, essa música, no decorrer ali do andamento, ela vai tá subindo e em outros momentos ela vai tá descendo. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente começou aqui, ó. Agora, você vai colocar uma das duas, né? Ou vai subir ou vai descer. E quem que são esses, ó? O quarto grau, ele sobe. E o quinto grau, ele desce. Tá? Então, ó. Vamos ver se tá subindo ou descendo. Ó, não deu certo. Por quê? Porque a música, a melodia, né? Ela tá subindo e a gente colocou o quinto grau, que é o que geralmente a gente utiliza quando você tá descendo. Então, ó. Mais perto, quero pra cima. Então, quarto grau. Quero estar. Agora voltou. Meu Deus, tete. Agora desceu. Sol, né? Que é o quinto grau. Então, é fazer isso. Primeiro, quarto, quinto. Então, o quarto sobe e o quinto desce, tá? E o tom fica no meio aqui, ó. Mais perto. Subiu. Quero estar. Voltei. Meu Deus, desceu. Tete. Tá? Então, esse é um exercício legal pra você treinar em toda a música da rapa. Vai mudar de música? Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, desceu. Então, quinto grau. Um, dois, três, quatro, cinco. Lá. Então, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, desceu. Tá vendo? E aí você vai estruturando dessa forma. Vai cifrando e vai pegando essa forma aí pra você poder ir entendendo como funciona e conseguir tocar com mais facilidade os hinos aí. E, claro, você precisa treinar, né? Tem que estudar. Músico pra tocar bem. Precisa praticar. Precisa tirar horas de estudo. Não adianta só ir chegar na igreja e querer tocar na hora, né? Igual tem muita gente que toca na igreja, mas não estuda em casa, não treina. Então, chega lá, trava, passa vergonha, né? Então, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer exercício, tem que tirar os louvores, tá bom? Se você faz parte de uma banda, de uma equipe de louvor, é bacana ainda porque você consegue ter ali as músicas pra ensaiar, né? Então, esforça, dedica, tá bom? Você vai conseguir desenvolver bem e conseguir tocar na igreja se você seguir essas três dicas que eu te passei aqui nessa aula. Mas e você? Já toca na igreja? Tá começando ou ainda tá pensando em começar a tocar na igreja? Deixa aqui nos comentários pra mim saber. E se você quer um passo a passo completo pra você realmente aprender de verdade, tocar o teclado, dominar ele, conseguir tocar de ouvido, tocar na igreja, enfim. Você não pode ficar de fora da turma do meu curso Teclado Sem Limites. Clica aqui aí, primeiro link na descrição, vem estudar comigo que eu vou te ajudar a resolver isso aí, tá? Clica no like, me ajuda aqui a continuar com esse trabalho no canal. Se inscreva aqui, é muito importante a sua participação, o seu like, o seu comentário, o seu valeu demais, né? Os coraçõezinhos que ficam aí abaixo do vídeo. E assim você apoia o canal e a gente pode tá continuando esse trabalho aqui. Então conto com você pra tá me ajudando. Então comenta, compartilha, se inscreva, ativa as notificações. Me segue lá no Instagram também, maestroalexjúnior. E assim a gente vai seguindo aqui com bastante conteúdo pra vocês. Um grande abraço a todos, vem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.